O que é o Grêmio? Bueno, conta pra gente o que estava rolando ali nessa festinha, Bueno. Tudo bem? Boa tarde. Fala, Samuel. Tudo bem? Grande abraço aí pra você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Antes de entrar no vídeo, quero dizer que eu já estou com dois microfones aqui. Esse aqui na mão direita, pra falar com você aí, com todos os telespectadores da Record, aqui no Balanço na Rede, dentro do Balanço Geral. E esse aqui, Samuel, que está à disposição do torcedor gremista, porque agora nós estamos falando do Grêmio, que quiser chegar aqui, nós estamos na esquina democrática de Porto Alegre, e quiser falar democraticamente sobre esse vídeo que você acabou de falar, Samuel. O Grêmio ainda não confirma, o Grêmio ainda não se manifestou sobre o assunto, e sinceramente eu espero que isso aconteça. Na verdade, eu já esperava que isso já tivesse acontecido, mas como ainda não aconteceu, eu espero que ocorra em breve uma manifestação pública do Grêmio. Aquela vez, Samuel, você vai lembrar que o GPR, já na pandemia também, o GPR foi flagrado numa aglomeração, num pagode lá em Alvorada. Um vídeo que repercutiu bastante também, porque ele estava, e isso pra mim não quer dizer nada, mas repercutiu bastante porque era um jogador do Grêmio, cercado de torcedores com as camisetas do Inter, pra muita gente aquilo ali foi o mais importante, mas não, o mais importante era um exemplo, um jogador, um cara conhecido, em meio a uma aglomeração, no auge da pandemia, e agora surge esse vídeo aí também. Repito, ainda não tem uma confirmação oficial, a gente aguarda a manifestação oficial do clube, ou a manifestação oficial também por parte dos jogadores. O que está circulando, Samuel, é que esse vídeo, ele seria realmente de uma casa de festa em Canoas, ele teria acontecido ontem, portanto no domingo, depois de mais uma derrota do Grêmio no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o São Paulo, o Grêmio jogando fora de casa, e no vídeo, o que é possível ver? Alguns jogadores, né, não dá pra ver todo mundo, dá pra ver por ali o Rafinha, dá pra ver por ali o Jeromel, dá pra ver por ali também o Luiz Fernando, o Diego Souza, e tá rolando um pagode. E aí, Samuel, não vou nem entrar no mérito aqui, se eles estão certos, se eles estão errados, eles são seres humanos, nós já conversamos sobre isso também aí no Balanço, eles bebem, comem, fazem exatamente as mesmas coisas do que todas as pessoas que estão acompanhando o Balanço Geral. A diferença é que eles são pessoas públicas, eles são pessoas famosas, eles são pessoas que representam clubes dos maiores do futebol mundial. E o time tá mal. Nesse caso, nós estamos falando do Grêmio. E a situação do Grêmio, ela não é boa. Então, eu acho que tá aí a verdadeira indignação do torcedor. Porque o vídeo não aparece assim, Samuel, uma aglomeração, aquela coisa assim, nossa, tudo que está sendo condenado pelas autoridades sanitárias, e que serve como exemplo também, pra que o restante da sociedade possa cumprir, lembrando que nós ainda estamos em meio a uma pandemia. Mas eles são seres humanos, e são atletas de futebol. E como esse atleta de futebol tem tudo repercussão, tudo que faz, dessa vez acabou repercutindo bastante, porque o vídeo circula em um momento em que o Grêmio não está nada bem no Campeonato Brasileiro. E digo mais, Samuel, a situação do Grêmio é cada vez pior. Em 14 jogos no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem 8 derrotas. Jogou 14, perdeu 8, mais da metade. É o penúltimo colocado. Perdeu pro São Paulo, que nesse momento é um adversário direto. Tem o Cuiabá pela frente agora na próxima quarta-feira, que é outro adversário, também em um confronto direto. E se o Grêmio vencer, Samuel, nada vai mudar. O Grêmio vai seguir na penúltima colocação. Talvez esteja aí, Samuel, o motivo de tanta indignação dos grêmistas por esse vídeo estar circulando todo o Brasil, todo o mundo, ao longo de toda essa segunda-feira. É, tem muitas mensagens aqui, né? Ali é um ambiente fechado, pessoal, complicado. Pessoal sem máscara, um ambiente fechado, pra o coronavírus, facilita tudo pra o coronavírus, né? Facilita demais. Ali a gente vê que os músicos estão até distantes um do outro, não sei como é que estava a ventilação do local, mas ambiente fechado, gente sem máscara, é complicado ainda, queiramos ou não. Cansados ou não. É, independe de se a gente está gostando ou não. Boa tarde, Samuel, é um absurdo. Mas eles estão com o bolso cheio de dinheiro. Carlos, do bairro Sarandia, aqui em Porto Alegre, outro amigo aqui que nos identificou, disse que não viu tanta aglomeração. A festa dos jogadores do Grêmio foi uma festa muito grande e eles estão festejando porque o dinheiro deles continua entrando. Carlos, Carla, de Guaíba, aqui na região metropolitana. Tem que esperar uma manifestação do Grêmio, está devendo essa manifestação. O que disse o clube, nada até agora. Ainda não, né Felipe Bueno? Absolutamente nada, Samuel. De forma oficial, nada. E o que eu espero também é que alguns desses jogadores, ou todos, se eles quiserem fazerem um comunicado, é que eles possam se manifestar. Porque daqui a pouco, Samuel, não aconteceu nada demais. Realmente era o aniversário de um jogador, enfim. O torcedor do Grêmio, ele quer explicações. E nós jornalistas, nós como representantes da imprensa, somos as pessoas que vamos levar essas informações, ou essa informação, até o torcedor do Grêmio. E hoje em dia, todos esses atletas, além da assessoria do clube, eles têm assessorias pessoais também. Portanto, já passou da hora, Samuel. Praticamente, aí, três horas da tarde, quase três horas da tarde da segunda-feira, de nós termos uma manifestação. Seja ela dos jogadores, ou seja ela do próprio clube, do próprio Grêmio. O pessoal está mandando mensagens, e mais mensagens aqui, Felipe Bueno, pelo 989112717. Ninguém gostou, Samuel. Aqui, ó, espero que o Grêmio se manifeste sobre isso. O Douglas, o bairro Humaitá. O cara tem o direito de comemorar seu aniversário, independentemente de ser figura pública ou não. é a Fiuza, de São Leopolda. São Leopoldo. Acho engraçado que todo mundo faz festas de aglomeração, ninguém mostra na televisão. Aí, só porque são os jogadores do Grêmio, querem fazer um mimimi. Só lembrando, nós mostramos mais cedo aqui, né, o amigo ou amiga que não se identificou, festas em Canoas, festas em Porto Alegre, aquelas aglomerações que nós mostramos todas as semanas, sem exceção, desde março do ano passado. Então, a gente está mostrando aqui. Obrigado pela mensagem, hein? Boa tarde. Acho normal os jogadores comemorarem o aniversário com pagode. Abraço, Luciano Vieira, de Porto Alegre. O Grêmio não tem nada a ver com eles, não estão no horário de trabalho. Será, Felipe Bueno, o Grêmio tem nada a ver? Não é culpa do Grêmio, é deles? Como é que se encara isso, será? Olha, Samuel, desde o início da pandemia, né, ficou muito clara a postura dos clubes para que evitassem esse tipo de evento. Mas a partir do momento em que as autoridades sanitárias, os próprios políticos, foram criando decretos e foram liberando algumas atividades, esse tipo de situação, ele também passou a ser mais comum. Os restaurantes estão abertos, os bares estão abertos. O Grêmio não tem um controle do que o jogador faz depois do campo. O Grêmio pode orientá-los ao que deve ser feito e ao que não deve ser feito. Claro. E dessa vez, é bem provável que seja realmente isso, o aniversário do Paulo Miranda, e o telespectador aí acabou mandando a mensagem, eles são seres humanos. As pessoas têm total direito de bem fazer o que elas bem entenderem. E foi isso que aconteceu no fim de semana, Samuel, depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o Grêmio enfrentou o São Paulo, fora de casa. Era jogo importante para pontuar, não apenas pela situação dos dois clubes na tabela, mas também pelo fato de o São Paulo estar envolvido na Libertadores e ter jogado com um time praticamente reserva. O Grêmio tomou um gol logo cedo, em cobrança de falta, conseguiu empatar também em cobrança de falta, em um belo gol do Wanderson, e aos 48 minutos do segundo tempo. Que azar, meu Deus! 48 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio... Que azar! Ou falta de competência também, né, Samuel? Tem os dois lados da moeda, né? Ah, mas aos 49? É fogo, tio! O Grêmio se preocupou... 48 para 49. O Grêmio mais se preocupava em não tomar do que em fazer o segundo gol. E o Grêmio conseguiu essa proeza, tomou o segundo gol e saiu lá de São Paulo com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Eu acho que boa parte, Samuel, eu acho não, tenho certeza, que boa parte dessa indignação dos torcedores com esse vídeo que circula nas redes sociais e que nós já mostramos aqui também no Balanço Geral, tem quase que 100% a ver com a situação vivida pelo clube nesta edição do Campeonato Brasileiro. A situação do Grêmio, Samuel, é delicadíssima. O Grêmio vai precisar de uma campanha de exceção de agora até o final do campeonato para não conseguir ser rebaixado pela terceira vez na sua história para a Série B do Campeonato Brasileiro. E se isso não aconteceu até agora, em 14 jogos do Campeonato Brasileiro, é difícil ter uma perspectiva de que vai acontecer até a 38ª rodada da competição. Porque fica ruim, né, para o Grêmio. Foi uma atitude dos jogadores, mas fica ruim para o Grêmio. É como quem diz, ah, o Grêmio vai ser rebaixado, mas não sou eu. Eu estou aqui recebendo o meu salário. Aí fica ruim para a direção, fica ruim para o treinador, fica ruim para todo mundo, né, participar de uma festa, de uma derrota. O Grêmio lá embaixo, não dá para não associar uma coisa com a outra. São, merece fazer festa, merece. Merece se divertir, merece sim. Mas passa essa imagem. Com certeza passa essa imagem, queiram ou não, está passando essa imagem. O time está lá embaixo, está quase rebaixado, e eles estão festejando como não estivessem aí. Que não estão nem aí, né, Samuel. Pois é, é. E isso fica ainda mais evidente, né, Samuel? A partir do momento em que circulam essas informações nas redes sociais, e a gente não vê, basicamente, assim, nenhuma avaliação de que é legal, que era o aniversário do cara, que tem que comemorar isso e aquilo. Muito pelo contrário. O que a gente mais vê, Samuel, são agressões, de forma verbal, de forma escrita, para os jogadores. E aí, nas palavras dos torcedores, que eles não estão preocupados em jogar futebol. Eles estão preocupados em frequentar festas e também em cantar pagode. E isso em manifestações das redes sociais, que em uma época de pandemia é onde o torcedor mais consegue se manifestar. Enfim, seguindo aqui o balanço na rede, deixa eu falar agora sobre a solução financeira. Se você está com problema, se você está precisando de dinheiro, de um empréstimo, eu tenho a solução para você. E quem vai mandar o recado para a gente hoje é o Roger. Tudo bem, Roger? Boa tarde. Isso mesmo, Bueno. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roger Santana, gerente da solução financeira de Porto Alegre. E eu vim aqui para dar um recadinho para você. Pessoal, com dívida não se brinca. A solução é agora. E como você vai fazer? Com a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Você não precisa pagar seus juros abusivos. Você ganha 70% de desconto. Isso mesmo. 70% de desconto. Ligue ou envia o WhatsApp agora para o número que está na tela e seja mais um caso de sucesso como milhões de brasileiros aqui na solução financeira. Porque ela é verdadeira, é genuína e você pode confiar. Estou sem retorno. Centro de Porto Alegre falando sobre a situação do Grêmio, sobre a situação do Internacional e do Juventude também, né? Repercutindo lá essa história que aconteceu com o Grêmio. Perdeu, tomou um golzinho lá no final e os jogadores depois fazendo festa, né? Essa imagem que circulou para as redes sociais e a gente está ouvindo aqui a manifestação, o Felipe ouvindo lá no centro, a manifestação dos torcedores, principalmente dos gremistas, sobre isso, claro. E eu por aqui lendo mensagens, mensagens e mais mensagens. Tipo, Sérgio de Alvorada, boa tarde. Perdendo ou ganhando, eles também têm o direito de se divertirem. Obrigado, Sérgio de Alvorada. Mas se estivessem lá em cima, ninguém falava nada, complementou aqui o Sérgio. Com certeza, viu, Sérgio, né? Se estivessem lá em cima, não teria essa repercussão negativa que está tendo aí nas redes sociais por tudo, por tudo. Felipe Bueno, falamos do Grêmio e o Internacional, aí é outro nível, né? Pois é, Samuel, o microfone está aqui, ó. Ele segue à disposição se algum torcedor do Grêmio chegar até aqui, quiser desabafar, falar sobre a situação do clube, assim como ele está à disposição agora também do torcedor colorado. E antes de eu falar sobre essa fase do Inter que parece ter mudado no Campeonato Brasileiro, Samuel, preciso fazer uma referência a essa data. Uma das datas mais importantes na história do esporte clube internacional. 16 de agosto de 2006. A data que os colorados chamam de um dia sem fim. Foi nesse dia que o Inter, no estádio Beira Rio, recebeu o São Paulo e conseguiu conquistar o primeiro título da sua história da Copa Libertadores da América. Imagina o que que representou para aqueles jogadores, o que que representou para aqueles torcedores conquistar naquela oportunidade o que naquela ocasião era o maior título da história do clube. Depois viria título de campeão do mundo, depois viria título de uma outra Copa Libertadores da América para um clube que já era tricampeão brasileiro, que já tinha um título também da Copa do Brasil, que acumula diversas conquistas regionais, conquistas nacionais, conseguiu naquela oportunidade 16 de agosto de 2006, portanto hoje completando 15 anos, o que naquela oportunidade foi sim o maior título da história do Internacional. Inter que comemora essa conquista, comemorando também, bem redundante mesmo, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Tinha sido 4 a 0 no Flamengo na rodada anterior e nessa rodada foi 4 a 2 em outro Carioca, dessa vez no Fluminense, estádio Beira Rio. Poderia ter sido mais fácil? Claro, poderia, o torcedor colorado que acompanhou o jogo certamente está concordando comigo. O Inter fez 1 a 0, jogava bem, poderia ter ampliado, levou o gol de empate. O Inter jogava bem, conseguiu fazer o segundo, levou o gol de empate. E aí só lá para o final do jogo é que o Inter conseguiu fazer o terceiro e o quarto gol. Destaque mais uma vez para o Edenilson, ele marcou 2 gols, chegou a 8 nessa edição do Campeonato Brasileiro e ao lado do Bruno Henrique, do Flamengo e do Gilberto do Bahia, o Edenilson, Samuel, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E destaque também para o Guerreiro, o peruano que voltou a entrar no segundo tempo ontem e voltou a marcar um gol com a camisa colorada. O outro foi feito pelo Yuri Alberto. Dessa maneira, com duas vitórias consecutivas, o Internacional deu um salto na tabela de classificação e se antes, Samuel, o que incomodava era a proximidade com a zona de rebaixamento, agora os colorados já começam a sonhar com a parte de cima da tabela. Um G6 para ficar perto daquela zona de libertadores de classificação, quem sabe um G4 se a fase continuar dessa maneira e para isso os resultados dos próximos jogos vão ser determinantes para as pretensões coloradas. Muito bom, o Colorado ganhou aí, jogou bem demais, ganhou o jogo sim, deu uma estubeada no começo, mas depois ganhou com propriedade. Muito bom. Qual foi o placar do Juventude, Felipe? 2 a 1, Samuel. Fica aqui o registro mais uma vez público, a excelente campanha que vem realizando o Juventude nessa edição do Campeonato Brasileiro. Está na frente do Grêmio, está na frente do Inter e venceu por 2 a 1 de virada o Red Bull Bragantino que é um time, Samuel. É pouca coisa. Vem tirando ponto e vem vencendo. Muito time grande nessa edição do Campeonato Brasileiro, muito time favorito à conquista do título, inclusive, e o Juventude foi lá em Bragança Paulista, saiu perdendo, conseguiu a virada e voltou com a vitória para Caxias do Sul. 2 a 1, um excelente resultado conquistado pela equipe da Serra Gaúcha. Feito, meu amigo, até se ganhar ouvindo os torcedores para trazer durante a programação para a gente. Abraço Felipe Bueno, assim encerramos o esporte desta segunda-feira, encerramos o Balanço na Rede. E aí e aí